Um homem de 50 anos que morava em Água Gelindóia, no interior de São Paulo, foi a primeira vítima por febre amarela em 2024. Essa morte foi confirmada pelo Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente manifestou os primeiros sintomas no dia 23 de março e morreu seis dias depois no Hospital das Clínicas, na Unicamp, em Campinas, onde permaneceu internado. De acordo com a Prefeitura, o paciente trabalhava no sul de Minas e, por isso, a suspeita é que o caso tenha sido importado. Com essa confirmação, a Secretaria do Estado de Saúde informou que vai intensificar as ações de vigilância em saúde e vacinação na região de Águas Gelindóia.